Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo e dezenas e dezenas de pessoas perguntam a mesma coisa Edson, o iPhone 12 mini, ele tem o tamanho do iPhone 5S? Outros perguntam, tem o tamanho do iPhone 6S que é o mesmo? 7 e enfim, os demais? O que que é? Como é que é isso aí? Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer as suas dúvidas Eu tenho o iPhone SE, que é a mesma carcaça do iPhone 5S, minha especificação E o iPhone 6S aqui, para tentar ajudar vocês a esclarecer essa dúvida Então vamos por ponto Se eu colocar aqui, ambos, um do lado do outro aqui, deixa eu aproximar aqui Então tá, aqui está o 12 mini e aqui está o iPhone 5S, SE que seja o 5 Vamos lá, então o iPhone 12 mini, aqui ele tem 7,4 7,4 milímetros contra 7,6 do 5S Então o 5S é levemente maior aqui nas laterais O iPhone 6S nem se compara, é 7,1, então é bem mais fino Não entra nesta comparação Agora, porém, deixa eu colocar aqui Agora se nós formos colocar assim, tela com tela aqui Você pode ver, já você consegue ver a diferença O iPhone 12 mini, ele vai chegar mais próximo do iPhone 6S Na questão aqui de tela Então vamos fazer a comparação aqui Deixa eu colocar o iPhone 12 mini aqui Bem devagar, deixa eu ajeitar aqui para vocês conseguirem ver Então você vê que sobra, deixa eu ajeitar aqui Sobra ali um pouquinho, tem uma diferencinha Então o iPhone 12 mini, ele tem 64,2 E o iPhone 6S tem 67,1, tá, aqui de tela Então ele é, com certeza, o iPhone 6S Ele é mais largo de tela Com certeza não tem erro Deixa eu colocar aqui mais uma vez para vocês verem Então sobra ali uma diferença Aí se você comparar aqui, ó Com o iPhone 5S Aí você vai ver também essa diferença para menos Se colocar aqui, ó Olha, você vai ver que dá uma diferença bem maior, né Para menos aqui, do que para mais ali Então aqui no iPhone 5S Você tem 58,6 contra 64,12 do 12 mini Então você vê que ele vai ficar mais próximo aqui Do iPhone 6S Então você vê assim que é um a um, né Empatado E se você for ver aqui no tamanho No tamanho de tela, né Você coloca aqui no tamanho do smartphone Se você colocar aqui, ó Tá, o 12 mini Vamos colocar ele aqui, ó Junto com o iPhone 5S, né Deixa eu ajeitar bem certinho ali Pronto Ele vai dar uma diferença mais ou menos disso daqui Não é com muita precisão Mas é mais ou menos isso aqui Por quê? O iPhone 5S tem 123,8 O iPhone 12 mini 131,5 Então, é Pode-se dizer aí 8 milímetros maior É o 12 mini Aí se você pegar o iPhone 6S E colocar ele aqui, ó De frente, tá Vamos tentar colocar lateral Para vocês conseguirem ver melhor Então está ali, ó A diferença, tá O iPhone 6S com certeza, né Um pouco maior Então o iPhone 6S Ele tem 138,3 E o 12 mini 131,5 Vamos arredondar isso aí O 6S é 7 milímetros maior, tá 7 milímetros maior O 6S é maior do que o 12 mini O que vai acontecer com o 12 mini, né Ele vai ficar entre os dois aparelhos Pode-se dizer No geral Vamos pegar assim, no geral Ele fica praticamente entre os dois aparelhos Tá bom? Agora, se você for querer comparar design, né Aí não tem como Ele é um 5S da vida, né Olha aqui, ó As laterais O botão Deixa eu tentar focar ali Claro que agora é uma bolinha Mas posicionado praticamente no mesmo lugar O botão de mute ali A linha da antena em cima A linha da antena embaixo Aqui embaixo também lembra muita coisa Claro, não tem mais entrada para fone de ouvido Mudou ali um pouco o design Da saída de som Mas lembra um pouco Claro, a chave A entrada para o chip Veio para este lado, né Diferente que aqui Era do lado direito Foi para o lado esquerdo Aqui em cima É claro O botão power, né Que tem mais funções Agora ele veio para a parte lateral Aqui a parte de trás É claro, lembra um iPhone 11 Não tem praticamente nada a ver mais Com o iPhone 5S Mas enfim, gente Então está aí Vamos dizer assim Que ele está entre os dois A questão de tamanho, né De medidas, né Mas o design com certeza Puxa muito aqui para o iPhone SE Tanto quando eu fui no Paraguai Fiquei em dúvida em qual ia pegar Quando eu peguei o branco Eu me lembrei das laterais do SE prata Que eu tinha aqui em casa Me lembrou demais E eu peguei na hora Porque eu acho muito bonito Esse aparelho até hoje Tenho guardado ele E acho que vai ficar de relíquia E aí pendeu muito Para que eu pudesse escolher Para escolher, né O iPhone 12 mini branco Que particularmente Estou gostando muito desse aparelho Tem muito vídeo com ele Pela frente no canal Tá bom, minha gente? Vamos chegar no final de mais esse vídeo Espero poder ter esclarecido A sua dúvida Com esse monte de número Mas eu quero resumir mais uma vez Está entre os dois aparelhos Em um âmbito geral Tá bom? O vídeo é esse Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Nos segue nas redes sociais E nunca se esqueça Que se hoje não foi bom Amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Deus abençoe a todos